Sabe aquelas vezes que você vai comprar alguma coisa e você percebe que o produto não tem qualidade ou o serviço não tem qualidade? Então você fala que o produto é muito ruim, isso é muito ruim. Ou você pode falar também que é muito fajuto, serviço fajuto, ou você fala um produto fajuto também, ok? Algo peba, não sei se fala em todos os lugares do Brasil, mas no Nordeste a gente fala peba, é ruim, isso é muito peba, é fraco também. Muito fraco, esse lugar é muito fraco, essa comida é muito fraca, é comum, muito ruim, ok? Como é que se fala essas coisas de maneira informal no país de vocês, não nos países de vocês, que vocês tem com os países. Ou uma coisa também é horrível, é um produto, é horrível isso, é muito ruim. Ou a gente fala também que é muito paia, muito paia, é ruim. Ou uma coisa muito bizarra, isso é muito bizarro, sem qualidade, ok? Então participa aí nos comentários como é que se fala no seu país, algo fajuta?